Roseli, que barbaridade, né? Barbaridade. Nem depois da morte a pessoa tá podendo descansar em paz, né? Pois é, esse caso aconteceu lá em Formiga, neste final de semana, neste domingo. O coveiro responsável pelo cuidado lá do cemitério, São Santíssimo Coração, lá de Formiga, Roseli, ele notou quando chegou no cemitério, logo na entrada, que tinha um osso no chão, um osso humano ali no chão. E ele percebeu também que havia três túmulos violados. Dentre eles, Roseli, um túmulo, faltava um pedaço do crânio e ossos também do quadril. Ele acionou a polícia militar, que esteve no local juntamente também com a polícia civil, que fez todo o trabalho de praxe e fez toda a verificação aí por todo o espaço do cemitério aí, pra ver se não havia mais túmulos violados. E foi só esses três aí. E até o momento, nenhum suspeito foi preso e segue investigação aí pela polícia civil. Gente, como você falou, realmente uma barbaridade, né? Essa violação aí. A pessoa morreu, deixa descansar, né, João Vitor? Pois é, Roseli. Sem palavras. Vamos agora para o sul de Minas, então. É o...